Ai, Bi, eu tenho que atrair também? Então vamos, vai, 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 tô lindo, tá com isso aqui. Partiu, amiga. Ah! Ela tá na janela! Calma, menina! Cadê a rata? Vem, passa pro rato! Oi, gente! É aqui o Fala, é a Bigmer. E, bom, gente, no vídeo, eu tô aqui no Pig, junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio. Sim, novamente. Que a gente já fez, né? Já fez, só que pedindo de novo e aqui estamos lá. É. Bom, gente, a fc.gamers__ mandou bem assim pra gente. Só podem andar juntas no Pig. Sim, a gente já fez esse desafio uma vez, acabou dando ruim, porque a Bia ficou nervosa, porque ela morreu, e aí ela falou que eu tinha que morrer, só caiu, falei que eu não tinha que morrer. E aí depois ficou um pouco que eu realmente... Daí saiu um barraco daí, né? Sim, mas agora ela já tá entendida que se ela morrer, ela morreu, entendeu? Eu vou continuar ali, se eu morrer, eu morri, entendeu? E assim vai. Bom, gente, tá na votação do mapa. É só mesmo, qual vai? Qual vai? Qual? Mal, mal. Mal. Não mal, é o shopping. Ô, Jesus amado. O meu que o povo vai votar, né? Ah, também tem o metrô. Ah, mas... Também tem o carnival. Amiga, qualquer um vai dar ruim, entendeu? Então, pra mim, tanto faz. Eu acho que o que os mais fáceis é o Ouse, o metrô e o shopping. Não sei, não sei. Eu acho eles mais fáceis. Ó, o Pig vai ficar feliz, contente demais, quando encontrar duas pessoas andando juntas, né? Exato, gente, para o Pig. Vixe, aí já deu ruim, né? Você sabe que ela vai ter que andar junto do mesmo jeito, né, amiga? Vai andar junto, você infectando e eu matando. Quem vai ser o Pig? Holy, crazy, não sei o que. Sorte a sua, viu? Porque se fosse eu, eu já ia logo, ó, dar uma pepada. Não, não. Eu nem sabia. Ai, que bonitinha. Onde vai ser o nosso ponto de encontro, por favor, senhora? Aqui, no início, né, ô? É verdade. É o lugar, né? Gente. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Eu pego as coisas, você só segue, tá? Ah, tá. Muito lindo, né? Cadê você? Vem, gatinha. Doutorina, aqui. Uau, eu só vou seguir, né? Sim. Eba! Faz tudo aí, então. Tá, eu só ando e olho o local, sabe? Pra ver se tá muito seguro. Aqui tá perigoso. Pode pegar o mato? Não. Pode, você não me manda? Peguei o mato. Vem, me segue. Você tem que me seguir. Calma, calma. Se você não me seguir, quebrou o desafio. Aqui, ó, mato? Sim, mato. Posso dar o mato? Não, eu sou mato! Eu sou a grama. Ai, menina. Não, tem que dar o mato pra você. Você é o cavalo. Ô, Bia, a grama. Dá. Tem mais tuas. Dá. O desafio, ó, seguindo nós. Dá? Já foi, já foi. Vamos lá e vai. Vamos lá e vai. Pra cá. Eu quero que abra aqui, ó. Abre aqui. Eu não tenho a chave. Vamos lá em cima. Deve estar lá em cima. Não, eu quero continuar andando aqui embaixo. Mas a chave vermelha tá lá em cima, eu acho. Mas pode estar aqui embaixo. Mas o desafio não é eu ficar te seguindo só, minha filha. Você também tem que me seguir, sabia? A madeira ali, ó. Aonde? A menina que é a chave vermelha aqui, ó. Tá. A madeira aqui. Vou pegar, vou pegar. Rápido, rápido, rápido. Pera, peguei. Ah, nossa chave se eu não se ninguém tiver pegado. Peguei. A chave se eu não se ninguém tiver pegado pra lá. Ah, mas tá indo muito rápido. Eu sou lerda. Verdade. Vai com calma aí, amiga. Eu tô indo com a madeira. A menina não sabe onde usa, tadinha. Aqui, amiga. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui. Vai no local da madeira. Isso mesmo. Obrigada. Achei que eu não ia. Aí eu não. Tem que localizar a menina que tá com a chave vermelha. Meu Deus. A chave se eu não pode estar aqui dentro. Não. A chave se eu não tá lá embaixo. Ah, tá. Não sabia, desculpa. Vixe, amiga. Calma, 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 Melody. Vai. Que isso, doida. A chave se eu não aqui. Pega. Posso pegar? Pega e passa um buraco rápido. Calma, menina. Calma, eu não consegui pegar. Aqui. Não. Vem comigo. Vem comigo. Ó, gente, a gente tá andando. Eu não consegui pegar a chave, você sabe, né? Eu não consegui. Vamos lá. Pega a laranja. A laranja? Pera, sai na frente. Eu tô enxergando. Vem, gata. Peguei. Vem, menina. Pra onde ela vai? Vem aqui. Tadinha. Alguém ajudar ela. Vai, vai. Vai ter como pôr a pinga ali embaixo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Miga, você não tem cérebro. Ah, pronto. E aí, pra onde ela vai? Decide, minha filha. Calma. Se joga, a Peppa tá aí. Tá, me joguei. Entra a chave. Aqui, ó. Vou cantar a chave. Aqui. Miga, se não eu conseguir escapar. Vai. Nesse rolê. Abre aí. Vai, menina. Abre ali. Abre aqui. É pra caixa. Eu sei. Você tá junto. Eu tô tentando usar ela não abrir ali. A pig, a pig, a pig. Tá difícil. Tá complicado. O que é isso? A menina, Fum, abre ali. Eu acho que ela não sabia onde era. Não, mas ela passou na frente da porta. Eu acho que ela não viu. Tem que falar pra ela que é aqui, ó. Então fala aí. Mano, a pig é espírito. Você sabe, né? Se eu parar, não é morro. Que tá seguindo bonito. Corre, corre, corre. Mete o pé, mete o pé. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, a única. Não vai morrer pra rata. Ai, cara. Ah, vai, vem. Pera, pera. Vem, irmã. Buraco. Buraco, buraco. Eu tô com buraco. Eu tô atrás de você. Vai, Ana. Fica aqui por enquanto. Amiga, não vai morrer de frente. Espera a rata vir de novo. Pera, pera. Cuidado, ela vai acertar a sua cara. Meu Deus do céu. Ai, minha. A pé foi ali em cima. Ela tava querendo me bater. Ai, te abriram, abriram. Abriu, aí sim. Chega aqui. Que não tem nada. Chega de venda. Então vamos. Aqui, ó, a cabra. Vou pegar a cabra. A cabra. Você é a cabra. Peguei a cabra. Peguei. Vamos, vamos. Epa, que nada a fugir. Bora, partiu. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse mapa. No caso, faz tempo que eu não jogo pig. Isso, eu ia falar. Faz tempo que eu não jogo pig também, amiga. Vem cá pra usar a cabra. Abre aí a cabra. É só quem tu usa a cabra? Tem que pegar... Não, é lá dentro. É lá embaixo. Daí tem que... Ai, vem cá. Ela tá a moedinha e não vai ficar na sala. Não, pera, amiga. Me faz um favor. O quê? Vou pegar a chave de ciano. Ah, é verdade. Eu vou precisar usar a chave de fenda. Tá. Aqui, ó. Tá aqui. Eu vou largar a cabra. Dá melhor eu usar a cabra ali primeiro? Não. Tá bom, então vamos. Vai. Nem abrir o lugar da chave verde. Tá bom, vamos. Tô te seguindo aqui. Tô indo aqui em cima, gata. Tô indo, tô indo aqui. Não, sobe não. Volta, 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 volta. Calma, minha filha. Tá tudo sob controle. A menina ali, a cajave verde. Menina, abre ali, por favor. Me segue, me segue. Estou seguindo, estou seguindo. Estou seguindo. Estou seguindo, estou seguindo. Estou seguindo, não para você. Estou seguindo, estou seguindo. Nossa, grossa. Vem aqui, menina. Eu tô cajave ciano até agora na mão. Tô esperando a menina. Cadê a menina? Vem, menina. Vai, abre ali. Aê, vai. Vai, vai, vai. Ela grudou na trap. Calma. Cuidado, porque apareceu aqui. Eita, misericórdia. Vai, amiga. Aê, vai, vai. Aê, vamos lá, usar a chave ciano. Partiu. Tá dando certo. Nossa, ela vai fugir, não é muito boa, amiga? Sim. Eita, amiga, pula a trap. Vou tentar, amiga. Vou pegar a menina daqui. Pula, vai. Aí, abre. Agora desce lá embaixo e pega a cabra. Partiu. Tá, vamos. Cadê você? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu tô vendo, tá vendo? Eu tô vendo. Se joga. Se joga, eu joguei. Aqui, a cabra. Vou pegar. Pega a cabra. Vai na frente. Vem, gata. Peguei. Partiu. Gata. Me leva a falar. Deixa eu pegar pra dedo. Vamos, menina. Você pega a menina. Pega aqui. Não, pega aí. Eu tô com a chave de prenda. Tá bom, vou pegar. Vai, pega a moneda. Pegou a moneda? Não, não peguei, não. A moneda pegou. Não, peguei sim. Então vem. Vem, gatinha. Não me leva a falar no canto. Abre aqui. Abre não, amiga. Coloca a chave. Tanto faz. Coloca a chave. Ai, meu Deus. Money, money, money. Sobe as escadas. Vai, bananas de pijama. Subindo as escadas. Você passou dentro do negócio. Mostrou? O quê? A pinta aqui. Pita, amiga. Deu ruim. Vai, vai, vai. Faltar uma moeda. Faltar uma moeda. Ai, Bia, eu tenho que atrair também? Vamos. Vai, vai, vai. Tô lindo. Partiu. Partiu, amiga. Ela tá na janela. Calma, menina. Cadê a rata? Vem, passa o braço. Vem, vem. Vai, vai, vai. Ai, misericórdia vai ser atacada. Desce. A gente tá muito difícil. Passa esse negócio logo. Cuidado, menina. Tô atrás de você. Vai. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Agora vai. Sai. Eu vou pegar não, amiga. Calma. Vamos. Cata a moneda. Partiu. Arrasamos, Bia Grama. Mais ou menos, né? Porque ainda dá pra o Pig matar a gente. Como? Abre. Colou a cabeça à parte. Aí, foi. Nossa, esse parkour ainda tá aqui. Sim, mas não dá pra pegar o negócio. Ah, só tá ali por causa. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Vem, irmão. Eu tô indo. Só pode andar agachadas no Pig. Não, não. Não lembra desse desafio, não. Você lembra que no efeito deu ruim, né? Vai, menina. Vem. Bora, eu tô indo. Vai pra cá, o lugar da moeda. É que a Pig tá pra lá, ó. Ah, tá. Então, vamos. Partiu. Tá um rolê. Não, pera. Ô, menina. Tô ficando perdida. Tá um rolê. Eu não sei mais pra onde que eu tô rindo. Ela tava levando nós pro caminho da morte. Você sabia, né? Essa é a intenção. Ah, tá. Agora eu entendi. Vai, 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 vai. Sai. Sai. Eu não vou pegar. Calma. Você tava na frente, ia acompanhar. Vai, 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 vai. Partiu. Já tá com a cabra ali paralisada. Eba. Uhul. Foja aí. Foja aí. Vai. Eba. Abre. Abre, 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 abre. Aê. Gente. Ô, mas você gosta de fazer uma graça, né? Adoro. Eu percebi. Bom, gente. O sapatão de vocês que jogaram aqui com a gente. Isso mesmo. Super beijo. E também, gente, nos sigam no Instagram que lá a gente posta a caixinha de perguntas pra vocês mandarem desafios. Isso mesmo. A maioria dos desafios que a gente faz aqui na minha grama. Sim. Vem do lado do Instagram. Então, ó, nossos Instagrams estão aí na tela. Sigam a gente. Sim. Então, gente, esse é o vídeo. Já gostou? Gostado? Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha nas redes sociais até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.